Se tem alegria na torcida, integração entre os atletas, comida boa e muita festa, então tem jogos interunidades sendo realizados pela Coamo. Para os funcionários da nossa cooperativa, o Gil representa o mesmo que a Copa Coamo para os cooperados, pois une o lazer, o esporte e a integração em um único evento. Isso tudo com um pequeno diferencial, a diversidade de modalidades em disputa. Seja no futebol, no vôlei, no tênis de mesa ou nas mesas de truco e de bilhar, funcionários de todo o grupo Coamo se reúnem em um evento onde a competição e a disputa esportiva são apenas um pretexto para o estreitamento dos laços de amizade entre os colegas de trabalho. Nós damos um valor muito grande no Gil e por isso que a gente pede muito que o pessoal capta realmente o verdadeiro sentido dele, que é a integração entre os nossos funcionários. E é uma experiência muito legal porque desde os treinos a gente começa a compartilhar com os amigos e treinar e conhecer pessoas novas. Então é um momento realmente de a gente estar fazendo a compravernização com os funcionários. Eu que sou nova particularmente estou conhecendo todo mundo, então foi uma experiência muito bacana. É uma gratificação porque após esse período de pandemia, agora estamos voltando a participar novamente da realização do Gil. Então é uma gratificação muito grande em estar participando aqui do Gil e da modalidade que eu gosto muito, que é o tênis de mesa. O Gil é uma festa feita dos funcionários para os próprios funcionários. Pois são eles que organizam tudo, desde as refeições que são servidas no evento até a realização de cada uma das modalidades. Eu quero agradecer toda a equipe organizadora, tanto da comissão organizadora, da comissão central organizadora, quanto das equipes, de toda a equipe, de quem está patrocinando, está fazendo justamente as regionais. Que a gente sabe que não é fácil, né, Guilherme? O pessoal vai organizar tudo, todo mundo chega aqui muito bem, conta tudo bonitinho, certo? Mas realmente teve gente que está trabalhando há muito mais tempo em cima disso para proporcionar esses momentos de lazer, de integração e de amizade. E a gente fica muito contente com isso aí e vê que vai correr tudo bem, né, quando a gente sabe que correu tudo bem e o pessoal saiu daqui satisfeito. Então é ajudar a diretoria da Cuama a cumprir a sua missão aí de integração da família Cuama através do esporte, do lazer e da confraternização entre as pessoas. E ao final de cada etapa regional, o evento é coroado com a Festa dos Campeões e o espírito de união e cooperativismo entre os funcionários do Grupo Cuama. É um momento que você acaba criando uma harmonia com todos, independentemente se é só funcionário, você integra a família, as crianças, que é um momento que você pode pegar e aproveitar. É um momento único que depois de muitos anos ser o Gil, onde muitas vidas foram sem falha por causa da pandemia, hoje novamente nós podemos se reunir aqui e estar se confraternizando nesse momento de muita felicidade com tudo. A organização é excepcional, o almoço é super muito bom, entendeu? Acho que é o momento que nós temos que aproveitar. São momentos poucos da nossa vida e esse momento é agora, junto com toda essa equipe, essas pessoas que estão aqui junto conosco. Essa é a melhor parte do Gil, se confraternizar com as outras equipes, com os nossos colegas de trabalho, um dia de descontração e isso que importa. Não importa quem é campeão ou quem ficou em segundo lugar, não importa que a gente se reuniu hoje aqui, confraternizou, se alegrou todo mundo junto e é isso que é importante no Gil. A gente ficou por um período sem por causa da pandemia, então a gente volta com tudo com essa alegria e cada vez mais a gente busca essa união, que o Poamo é uma grande família e hoje a gente demonstra isso aqui. Música E aí